Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários É rapaziada, que é muito importante Você que é novo, se inscreva no nosso canal Venha para a nossa comunidade, meus queridos Vamos crescer, para a gente cada vez trazer coisas melhores E tem vindo coisas bacanas aí galera, eu não vou contar para não estragar né Até mesmo surpresa, mas vai ter vídeo legal aí hein Vai ter vídeo legal Galera, vou dar alguns recados rapidinhos e muito importantes Sorteio, ô Leandro, sumiu o sorteio das miniaturas? Não senhores Semana que vem, vou começar a divulgar aqui no canal a foto que vocês vão ter que comentar E curtir para participar do sorteio, tá? Então fiquem atentos, vou avisar aqui no YouTube O sorteio vai ser lá no Instagram A gente tentou fazer uma live aqui no YouTube Mas não deu muito certo Eu estou sem tempo galera, para tentar ver outros recursos Ver outros aplicativos, para dar melhor para a gente trazer para cá Eu estou em uma correria enorme por causa do Astra Para vocês terem uma ideia, eu estou gravando esse vídeo E vou soltar amanhã, quarta-feira Nessa quarta-feira que eu vou estar soltando esse vídeo Ele vai estar na estética Aí teve um probleminha no ar-condicionado Que foi uma válvula lá que teve que trocar Já trocamos hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo Segunda-feira ele estava vazando o óleo Agradeço até ao Antônio Inclusive, esses vídeos que vão ser bacanas Vai ser com o Antônio, hein? Hum, rapaziada Mas vou ficar quieto, vocês vão saber logo, logo Vídeo top, vai ser legal Ele apertou o cárter Diminuiu o vazamento Mas ainda está vazando galera Então tem que levar o astrão lá Para ver o que está acontecendo Se vai ter que fazer uma nova cola Uma nova junta no cárter Para parar de vazar Mas isso daí eu não vou mexer por enquanto Vou finalizar ele tudo Aí depois eu vejo isso daí Então vai estar indo para a estética Depois a gente tem mais um negocinho para fazer lá E encerrou Aí vai ficar só esse vazamentinho aí Que está pouco Mas, sei lá A gente não pode deixar, né? Mais uma semana aí, sei lá Depois, mais para a frente Eu tenho que fazer esse vazamento Então eu estou numa correria enorme essa semana Se faltar vídeo Peço perdão a vocês Tá? Mas é devido a correria Galera, nem na loja Para o hobby eu consegui ir Para buscar miniaturas Eu estou numa correria terrível Espero que até o final de semana eu consiga E é isso aí galera Então eu vou estar soltando Para vocês, tá? Avisando a divulgação da foto Que vocês vão ter que comentar lá no Instagram Para estar participando do sorteio Preste atenção A semana que vem Eu queria fazer no final desse mês Só que no final desse mês Cai na semana Acho que cai na quinta Se eu não me engano Então o que vai acontecer? O sorteio vai ser no começo do mês que vem Que já vai estar aí, né? Uma semaninha de divulgação Aí eu vou ver se eu consigo fazer o sorteio no sábado, tá? A pessoa que eu queria trazer Para a gente estar participando da live Nem sei se vai poder Mas eu vou conversar com ela Se der certo, beleza Se não der A gente toca o bar com nós mesmos Quem quiser participar é aberto, tá? Eu chamo lá no Instagram Você mostra sua miniatura O pessoal gosta bastante dessas lives aí Logo em seguida o sorteio Galera Estamos no mais um episódio, né? Do quadro Coleções Participação do Carlos Maurício Lá no estado do Rio de Janeiro É, rapaz Ele tá mostrando Bastante coisas da coleção dele Eu creio que vocês vão gostar, ó Tá bacana Tá muito bacana esse vídeo Galera, e fique com esse vídeo Se faltar essa semana alguns vídeos aí Me perdoa Se faltar alguns vídeos Eu tô correndo Deve estar saindo uma edição horrível Mas aí eu peço perdão pra vocês Mas eu vou tentar trazer vídeo todos os dias Essa semana toda aí É que, galera, ó Tá difícil Até rouco Acordei meio rouco hoje Mas a gente não para Vamos pra luta Fique com o vídeo Fui Fui Bom dia aí Meus guerreiros Meu nome é Carlos Maurício Sou de Campos do Guita Casa Do estado do Rio de Janeiro Agora eu vou me apresentar agora Dividir em três partes As minhas miniaturas Escala 1 em 4 Escala 1 em 24 Pra vocês terem É umas 60% Das minhas miniaturas Que eu tenho Agora eu vou me apresentar agora As miniaturas Da parte Do caminhão Das carretas Aqui está elas É a carreta É a É a Volvo Ela é de metal, galera E a carceria é de prático Resistente, tá bom? Mas a cabine é de metal O cavaleiro Essa aqui é Essa aqui é Essa aqui é A Scandia Do Mercado Livre Essa aqui é A da Coca-Cola É a Volvo Da Coca-Cola Também Essa aqui é Outra Volvo Que eu tenho É a da Rapaz Essa é da marca Eu não sei não, cara Mas Tá aqui na Carroceria dela Ela transporta Material Não sei Que material é esse? Hang Lug Hang Lug É Tá aí as miniaturas Do caminhão Aí vem aqui A parte das Lamborghini Huracan 2014 Essa Huracan aqui A galera Linda, linda De metal Escala 124 21 21 não 19 centímetros e meio De comprimento Essa é A marca La Muguin Cian É de 2019 Lançamento Ela é De escala 124 Essa aqui Sim Essa aqui é 21 centímetros De comprimento Essa Cian é linda, né? A linha dela A cor Dourado Com 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 verde Ela é Demais Esse farol Dela Que vem aqui, ó Lindo demais Os farol Muito bonito As linhas A decoração Desse carro Entendeu? O estilo dela É muito lindo Tá assim, ó E aqui é A Huracan 2014 Esse aqui é o 2014 Esse aqui é 2019 Esse aqui é 2014 Verde É a cor preferida Pra mim Das Lamborghini Sou apaixonado Por essa cor verde Me amarro muito Essa Lamborghini De cor verde Essa aqui é 2014 Linda Escala 124 E ela tem 19 centímetros E meio Agora, galera Vou passar agora Pra Pra As Ferrari Que eu tenho F F 40 Linda Essa F 40, né? Escala 124 19 centímetros De comprimento Olha o farol Olha só Passa ano Passa ano Ela é linda demais Sempre é linda Nunca fica velha Muito bonita Essa aqui é linda Olha a cor dela Essa aqui é F12 É um vermelho Diferente Do outro vermelho Esse vermelho aqui É um vermelho Muito bonito Da Ferrari Que foi lançada Nessa miniatura F12 Escala 124 19 centímetros E meio Essa aqui tem Linda também Tem essa aqui A La Ferrari Linda também Escala 124 19 centímetros De comprimento A La Ferrari Tá vendo? Fica pra trás, né, galera? Olha o retrovisor Perfeito, né? As linhas O design É perfeito Olha só Rebaixadinha Quase pegando Na No chão Ali do Move Bacana E tem esse aqui 458 Itália Que eu tenho também Quatro Ferrari Na minha coleção Lindos Também Esse 458 Vai lá de Ferrari Vai Todas as Ferrari São lindas, né? Então é isso aí Mais, galera É isso aí, galera Meus guerreiros São essas miniaturas Apresentando 60% Das miniaturas Tá aqui Passando aqui Uma geral Escala 1,64 Escala 1,24 Falou? Abraço aí Fica com Deus Confere lá No Minds.k De Leandro Abraço Fica com Deus aí Até a próxima Meus guerreiros Fui Tchau Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus